Oi, esse é o 30 dicas em 30 dias. A dica de hoje é, produza todos os dias. Sabe aquela história de que a prática leva à perfeição? Por a verdade, faça, faça, faça e você estará cada vez mais exercitando a sua criatividade e aprimorando as suas técnicas. Tchau, um beijo. Tchau, um beijo.